Pessoal, não tô acreditando, não vai ficar assim não. Eu fui naquela corrida pro recreio, do recreio na verdade pra Nova Iguaçu e peguei essa corrida aqui na volta agora, de Nova Iguaçu barra, essa daqui, beleza. Cadê a corrida que eu fui do recreio pra Nova Iguaçu, gente? Cadê ela? Não tá aqui. Cadê essa corrida? Eu não tô acreditando, gente. E aí, pessoal, bom dia. Sexta-feira, vamos pra mais um dia. HB20 tá aí, completando aqui na Comum, gasolina R$ 5,19. Vamos ver quanto que a gente vai gastar hoje, quanto que a gente vai fazer. Tô saindo no horário, ó, 10h54 aí, ó. Vai sair por volta das 11 horas, pegar aquele trânsito sexta, não tem jeito, mas vou trazendo tudo aí pra vocês. Deve até 11 horas, meia-noite aí, nosso dia de hoje. A ideia é fazer aí, tentar fazer 500 reais, essa é a ideia, tá bom? Dependendo do trânsito, aí talvez eu vou ter que ficar mais tempo na rua. Mas é, fim de semana eu vou buscar aqui então. Sábado também vai ser bom, faz o dia dos pais, domingo mais ainda. Então eu vou forçar esse fim de semana aí pra gente poder fazer um dinheiro bacana, tá bom? Acompanhe aí que eu vou trazendo tudo pra vocês aí na prática daquele dia. Prontinho, já saímos. E agora vamos lá, vamos nos posicionar. Ó, corrida aqui não dá, R$ 7,00 não dá. Começar o dia assim, não, 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 não. Deixa eu parar aqui, negativo. Vamos parar aqui, ó. Essa hora, gente, eu gosto muito de começar desse posto Shell antes do Barrador. Então pra quem é do Rio de Janeiro aí, quiser posição, lugar pra parar que chama, eu paro ali, geralmente nesse horário, tá gente? De manhã não, mas nesse horário eu paro ali, vou dar um tempinho ali. E ali é batata, tá bom? Vambora. Tô aqui, ó. Dia lindo. Vamos começar o dia aí, temos um dia abençoado de trabalho aí pra todos nós. Fim de semana vai ser muito bom. Foca no fim de semana e vai dar resultado, gente. E o dos pais aí vai movimentar shopping, vai movimentar tudo. Vambora. É, pessoal, tocou, ó, pra Aeroazes. Vou agarrar. Vamos lá, pertinho. Passageiro já tá aqui, ó. Bom demais quando o passageiro já tá na porta, meu Deus. Vamos lá, tá aí. Olá, dona Roberta, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Na hora, né? Na hora, é. Tava pertinho. Que bom. Na Aeroazes, não é isso? Isso. Pois não, vamos lá. Olha, pessoal, tô com 1,99 aqui na Aeroazes, onde eu vim parar mesmo, na rua que eu vim, ó. Rua de prédio aqui, chama pra caramba. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. A gente tem dificuldade, gente. Olha aqui, ó. A quantidade de prédio que tem, fora os que estão aqui pra trás, ó. Então, gente, rua boa de parar. Bota no caderno aí, ó. Rua Aeroazes, tá bom? Vamos lá, vamos fazer essa corridinha aqui, voltando ali pra baixo. Até que eu volto. É, gente, peguei aqui agora um driver pro recreio. Centro empresarial. R$25,00. Vamos lá. A exigera já tá aqui, ó. O senhorinho. Olá, tudo bem? Bom dia. Senhora Maria Luísa, não é isso? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia. Vamos lá pro recreio, né? Isso. Pois não, vamos lá. Peguei o in-driver aqui agora, gente. Pra lá. Recreio. Olá, tudo bem? Tudo bom? Dona Iara, não é isso? Isso. Desculpa, tá, amigo? Depois é que eu lembrei que eu tava sem internet, em casa. Tudo bem. Vamos lá pro shopping millennial, não é isso? Isso. Foi. Não é que a gente vai ficar aqui dentro, né? Não, essa hora é tranquilo. Bem, quer botar aqui no chão, por favor? Tudo bem? Tudo. Beleza. Tudo bem? Boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. O Itangá, não é isso? Isso. Beleza. Pessoal, acabei de deixar aqui na Tijuquinha. O que eu tô fazendo de estratégia, gente? Eu tô trabalhando em corridas médias. Hoje é sexta, tem trânsito. Então, sem trânsito, a gente dá o tirão e tal, mas geralmente tá tudo parado pra todo lado. Tô fazendo corridas entre 15 e 20 e tô me mantendo na barra da Tijuquinha. Você vê, eu ainda não saí da barra, barra, recreio. Tô ficando por aqui, ó. Focando nessas corridas que tá sendo corridas rápidas e sem trânsito, tá bom? E também não tem dinâmico ainda, né? Nesse horário. Talvez mais tarde vai ter, mas nesse horário não tem. Então tá dando certo pra mim, gente. Então, na hora do trânsito, tenta fazer esse tipo de corrida, de repente, dar aquele tirão. Quando não tem trânsito, a gente dá o tirão. Agora, quando tem o trânsito, eu tô evitando aqui o máximo e tem dado certo, tá bom? Vamos lá, daqui a pouco eu volto aí. Acabou de tocar aqui, ó. Só falar com vocês, num recreio da Tijuquinha. 9 e 9. O exagero tá chegando aqui, ó. Opa, celular? Isso, tava marcando do outro lado. Deixa eu dar a volta. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Beleza? É lá pro recreio, né? É. Show de bola. Vamos lá. E aí, pessoal? Tava nessas corridinhas aqui curta, entre barra, recreio, tentando não sair do trânsito. Só que agora, tocou essa corrida aqui pra mim, ó. Pela 99. Apareceu 1.7. 9 Guaçu. Corrida de... Tá pertinho. 121 reais do recreio pra 9 Guaçu. Como é horário de 2 horas ainda, 2 e 2, não vai dar pra vocês enxergarem? Eu vou. Se fosse mais tarde, eu não iria. Tipo, 5 horas da tarde, aí o trânsito seria terrível. Mais 1.7. Vamos lá. Tocou o valor de 121 reais. Vamos ver se você vai pagar esse mesmo, né? Porque a 99 tem dessas. A pessoa tem 420 corridas aqui. 420 corridas. Isso é uma pessoa que pede bastante. Tocou aqui no aeroporto... No aeroporto não. Tocou aqui no restaurante. Aqui no recreio. E eu vou estar com a câmera ligada aí pra mostrar pra vocês. Vou encarar esse 99 aqui. Tiro um. Olá, tudo bem? Boa tarde. Você pode ter um minutinho só que minha mãe tá de vinheta? Tá bom. Tranquilo. Beleza. Ó, de boa. Família. O senhor vai pegar... O senhor vai pegar o retorno aqui, né? É. E vai colocar pelo trabalhador da gente, né? Isso, isso. Pegar a transolímpica. Isso aí. Tudo bem? Boa tarde. Eu vou nesse nível mundial, tá, mãe? Tá. Aí, pessoal. Acabei de chegar aqui em Nova Iguaçu e tocou uma corrida aqui, ó, na 99, voltando pra Barra. Acredite se quiser. Só que passageiros, isso aqui é muito importante, gente. Eu tô desconfiado, ó. Cinco corridas. Tá bom? O endereço aqui é Barra. E eu tô chegando ali, ó, devagarzinho. Vou passar, vou analisar. E se eu sentir no coração, eu vou passar direto. Tá bom? Então é assim que funciona. É, nem vou entrar na rua. Eu vou parar na esquina aqui, ó, e aguardar ver se o passageiro vem. Aqui, pessoal, pra vocês verem. É nessa rua aqui, ó. Só que eu não vou entrar ali, não. Vou aguardar aqui até que eu veja o passageiro ali pra poder subir ou não. Já avisei aqui que cheguei. Mandei mensagem. Ó. Eu aqui não é comunidade, não. Não é tráfego, não. Mas vou esperar. Não vou arriscar, não. Aparecer ali, eu vou ver. Ó, cheguei aqui. Passageiro tá vindo aqui, gente. De boa. Olá. Tudo bem? Boa tarde. Você pode me confirmar se tá no cartão, por favor? Deixa eu só iniciar aqui pra ver. Preciso iniciar. É... Tá na maquininha do cartão. Tá na maquininha. Isso. Pera aí, rapidinho. Tá bom. Não vai fazer pics também, não tem problema não. Tá bom? Tá bom. Pode ir, pode ir. É. Beleza. Pra Barra mesmo, não é isso? Isso. Tá ok, vamos lá. Pessoal, não tô acreditando. Não vai ficar assim, não. Eu vou fazer barulho com a 99. Eu fui naquela corrida pro recreio. É, do recreio, na verdade, pra Nova Iguaçu e peguei essa corrida aqui na volta agora. De Nova Iguaçu, Barra. Essa daqui, beleza. Cadê a corrida que eu fui do recreio pra Nova Iguaçu, gente? Cadê ela? Não tá aqui. Cadê essa corrida? Cara, vou te falar. 99? Eu vou trabalhar normal, meu dia de hoje. Vocês vão ter que dar conta, porque eu não vou trabalhar de graça pra ninguém. Eu saí do recreio pra lá, a corrida dando 121 reais, se eu não me engano, 1.7. E cadê a corrida? A corrida sumiu. Gente, inacreditável. Aqui, ó. Mais uma vez, ó. Aqui, ó. Três corridas, ó. Cadê a corrida? Eu não tô acreditando, gente. Vamos lá. Vou trabalhar e vou perturbar vocês. Pode ter certeza disso. Aguarde a finalização da mensagem para selecionar... Tô ligando, gente. Parei aqui. Dinâmico, ó. Você é motorista ou passageiro e quer falar... Eu parado. Vamos ligar. Pô, e você pode só repetir pra mim o que aconteceu, por favor? Tá em análise? Tá em análise? Eu te disse, a corrida tá com... Não, ela vai pra análise agora, porque o pagamento tá pendente. O pagamento tá sendo processado ainda. E por isso, né? Por não ter chegado ainda pra você, a gente precisa encaminhar pra essa análise, entendeu? Entendi. Mas eu vou receber. Sim, o pagamento só não foi reportado ainda. Aí, como fica assim, pendente, certificado, aconteceu novamente. É só entrar em contato que a gente encaminha pra análise, pra eles verificarem, certo? Tá bom, então. Então, eu tô aguardando aqui, tá bom? Pronto, eu já consegui encaminhar pra eles agora. E o prazo é de até dois dias úteis, mas posso ser que até hoje mesmo você receba a resposta. Geralmente, eles conseguem verificar logo e encaminhar a resposta no e-mail cadastrado, certo? Então, tá bom. Então, muito obrigado. Vou aguardar aqui, tá bom? Ok, é 99, agradeço o contato. Vou transferir pra pesquisa, tem um bom fim de semana. Até mais. Tá bom, boa tarde. Obrigado. Viu, pessoal? Falou que tá em análise. Pô, não é possível, cara. Corrida deu 129 e pouquinho com pedágio, né? Pela Transolímpica. Então, já tá feito aqui, agora vou aguardar. E se não acontecer esses dias aí que ela falou, até dois dias, eu vou perturbar. Pô, tá doido? Vamos lá, vamos continuar os trabalhos. Até a dor no coração aqui. Vamos escolher aqui agora a corrida junto. Tá com dinâmico, mas tá tudo parado. Ó, vamos ver. Meier, não quero. Muito tempo. Vamos aguardar aqui, gente. Ó, Raimundo Correia, Copacabana. 50 minutos, 34 reais. Negativo. Ou não? Vou tentar ficar aqui nas médias aqui, mais próximo, pra não pegar tanto trânsito. Já, já vai tocar. A dinâmica aumentou um pouquinho. Vamos aguardar. Campo de areia, pichincha, 53 minutos, 30 reais. Não. Aí, pessoal. 82, duas horas, tá vendo? Negativo. Ó, 71, paciência, 1 hora e 41. Não. A melhor corrida aqui agora vai ser uma corrida de 20 reais, 25. Tudo que passar disso vai me levar pra dentro do trânsito. Ó, professor Ricó, já quero apagar. Não quero. Aí, pessoal. O que eu falei, ó, 16 minutos, tá vendo? Ó, 20 reais. Essa é a boa. Vamos lá. Vamos buscar. E dali pro recreio aqui, rapidão. Bora. O passageiro tá vindo aqui. Olá, Nua Vívia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigada. 8029. Prontinho. Pro recreio, né, isso? Pois não. Aí, pessoal. Corrida voltou. Tá maluco? Quase fiquei tonto aqui, ó. Ó ela aqui, ó. No meio, ó. Aí, ó. Voltou. Tá doido. Ó, fiz 253 até o momento no 99. 142 na Uber. Opa. Padre Miguel, não. Negativo. Negativo, ó. 142 na Uber. Com 1, 8 corridas. E no in-drive, gente, eu fiz aqui, ó. Pera aí. 62 reais. Então tá dando aí aproximadamente 450 reais. São aqui, ó. 19,33. Tá muito bom. É... Achei que fosse demorar mais por causa do trânsito de sexto. Vamos lá. Faltando aí cinquentão pra gente encerrar o nosso dia. Vou pegar um. Se tiver bom, a gente vai andando, né? Vai fazendo mais. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui e esperar tocar. Tô agora aqui no recreio, ó. No recreio dos bandeirantes. Bora. E aí, pessoal? 21 horas e 5 aí. Batemos 11 horas de trabalho. Já tô aqui pertinho de casa. Tô no jardim claríssimo. Vou encerrar o vídeo aqui pra vocês. Vou passar aqui no amigo também. Vamos lá, pessoal. Hoje eu rodei bem menos, ó. 2, 3, 1 e 30 também, gente. Vou falar pra vocês. Isso aqui não é o meu KM real, né? Porque hoje deu tudo certo. Tem dia que dá tudo certo. Quase não andei vazio. Praticamente não andei vazio. Então fui pra Nova Iguaçu com aquele tiro. Voltei pra Barra. Então, você vê, não fui pra Zona Sul em momento nenhum. Fiquei só Barra, recreio, Barra, recreio. E o único lugar mais longe que eu fui foi em Nova Iguaçu e voltei. E consegui fugir do trânsito e fazer meu dinheiro fora do trânsito, tá? Peguei muito pouco trânsito hoje, sexta-feira. Mas se eu tivesse ido pra Zona Sul, centro do Rio, aí pegaria um trânsito bem maior. Então, eu rodei menos, mas isso aqui não é o meu normal, não. É porque deu tudo certo. Tô sendo verdadeiro com vocês, tá bom, gente? Vamos lá. Ó, 2, 3, 1, gente. É dividido. Vou fazer as contas aqui pra vocês, ó. Vamos lá. 2, 3, 1. Deixa eu botar aqui, ó. 2, 3, 1 dividido por 13. A média que o carro tem feito. 17,76, tá bom? Litros vezes 5,19. Igual 92 reais. Mais uma vez, isso aqui não é a média real. Eu geralmente faço mais. É cento e pouco pra fazer o valor que eu fiz. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Resultado do dia, gente. Muito bom também. 99 resolveu esse problema que tava dando uma agonia danada. Minha cabeça... Comecei a trabalhar já tenso, mas resolveu e já consegui aliviar novamente, tá bom? Ó, fiz isso aqui pela Indriver. Vou começar aqui pelo Indriver. É... Fizemos aqui, ó. 62 reais. Outra coisa. Indriver começou a cobrar aqui, ó. Pequenininho. 1,8, 1,9. Valor cobrado, ó. 2,5. Dá 9,99. Sei lá. 10% que o Indrive cobra. Então, aqui vai tá dando... Daqui a pouco eu vou fazer essas contas pra vocês, mas eu vou tirar isso daqui. É... 99, gente. Tá aqui, ó. Fiz essas corridas aqui. É... Aqui foi a ida pra Nova Iguaçu. Aqui a volta. Só que aqui tem dois pedágios. Então, aqui é R$353,90 menos praticamente aí R$16,00 que foi o pedágio da Transolímpica. Que é R$7,80 cada um. Vou fazer esses cálculos pra vocês. É... Aqui deu, ó. R$253,00. E aqui na Uber, R$207,00 com 11 corridas. Então, aqui, ó. 11 corridas na Uber. Deixa eu botar aqui. Eu vou botar as corridas passando aí pra vocês. 11 corridas com R$99,00 mais 4,15 corridas. In-Driver mais... Acho que foi 3 corridas. 18 corridas. Foi um total, gente, de R$523,00, tá? R$523,00 bruto. Menos R$16,00 dois pedágios. Menos R$6,20 da taxa do In-Driver. R$22,00 que dá de custo entre o pedágio e a taxa do In-Driver. Achei que ia fazer esse dinheiro com mais tempo, porque é sexta-feira e tem trânsito. Mas não. Tudo fluiu. O KM fluiu. Tudo fluiu. Mas, mais uma vez, o meu KM não é sempre assim, tá bom? Pra eu fazer R$500,00, eu gasto na média de entre 300 a 350 km. Do jeito que eu trabalho, fazendo corridas mais longas, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande abraço. Boa sorte e boas corridas, tá bom? O fim de semana tá abençoado. Vamos pra cima. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.